Estava só e ferido no Golgotha Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As angolinhas não voam mais Se isso não for amor O seu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava E com amor e ternura Falou-lhe Ao paraíso Comigo Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As angolinhas não voam mais Se isso não for amor O 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 Se isso não for amor